Tem! Meu! Piii-vii-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-i-iiiit Bii! Piii-viiii-i-i-i-i-i-i-ii! Joga! Moravendotec! Papi Beleza, beleza Maiara Barreto Passando naquela base Prime Tech Escolhe tudo e vai Novo Mega Príncipe New Tech New Tech O rock e as marcantes É o nosso Mega É o nosso New Tech Chegando na cidade de vigia Maiara Marcos Edilson e Edilson Vai pipocando o bagulho, bebê É o DJ Muka Marcos mesmo, mano E hoje, hoje Que hoje é dia de balada Com as botas de graça Então, é de a zona de paz É fuga na zona de paz Já vou atrás das pontas É meu cachorrada Que hoje é dia de balada Com as botas de graça É daquele jeito Minha DJ E bonés ir pra trás E só caçando A DJ mais foda É a Maiara Barreto O aquecimento do Mega E vai fazendo aquecimento E vai dançando E toca vai DJ Mais um bem Hoje tem Rock E vai descendo E vai subindo Sobe e desce Desce e sobe Joga Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe 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 e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe Se for magrinha Eu me amarro De pique que eu posso mal Naquele pique Eu posso mal E a galera de vigia Chega pra curtir E conhecer bem despertinho O nosso novo Mega O nosso novo Mega E agora Agora é Miltex Vai Sobe e desce E vai descendo Sobe e desce Desce e sobe E vai dançando E vai dançando na vacina E vai doidão E vai dançando na vacina 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 Daquele pique de gênero! Beleza! Meu gosto! Apaga tudo! Bom, passados os anos, muita coisa mudou. Mas ela sempre esteve aqui firme e forte. Se preparando para novos desafios. Para uma longa e difícil caminhada. Sempre levada pela paixão que lhe move, que lhe motiva e que nunca deixa desistir. Uma paixão que tem nome e sobrenome. Rock Doido. E agora, é com muita satisfação que apresento a vocês, DJ Mayara Barreto. Mayara. Se prepara. O rock da princesa vai começar. Vai começar. Vai começar. O rock da princesa vai começar, bebê! Aê! Essa princesa tá on, meus queridinhos. A DJ mais foda, tá on! É a Mayara Barreto, porra! E aí, Mayara? Tudo certo? Tá tudo certinho e vizinha! Aceita, meu amor. Quem é príncipe? Nunca perde seu reinado. Mega Príncipe Niu está de volta. Agora é New Tech. New Tech. New Tech. New Tech. New Tech. Agora é New Tech, minha DJ! New Tech. New Tech. New Tech. Só quem é filho de Deus, joga a mãozinha pra cima aí, que eu quero ver. A torcida do Corinthians. Joga as duas mãozinhas pra cima aí. Mas quem é Mengão de coração. Joga tudo pra cima, que eu quero ver. Isso. Joga todo mundo, a mãozinha pra cima. Que as emoções vão começar agora. Só quem é do Pai Sandu, joga tudo. Mas quem é do clube do Remo, faz barulho que eu quero ver. Só quem teve na vida, uma amiga talarica, joga pra cima também. Quem tem aquela vizinha fofoqueira aí. Joga. Joga. Joga, joga a mãozinha. Joga pra cima. Joga, joga pra cima. Joga, 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 joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga na tenta, novinha pega visão. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Joga, joga. Eu vou no rei, vocês vão no rock Joga só o laser aí, Ogurro Quem tem amiga sapatão, faz barulho aí Mas quem tem amigo viado, dá um grito O Mega chegou em Vigil Lá vai fogo, vem jogando Joga, joga Mogi, joga pra cima Bora da lição, bora da lição, bora da lição, bora da lição Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar E pega, pega, bora pit, pega Pega, pit, pega Os pit bons já tão meu grau Joga a mão e dá a lição Pit bull já tão meu grau Sem toleridade O Madison Vamos, Madison Vai Vai Olha onde eu tô, olha onde eu tô Tô aqui no rock dele Periquida do setor Respeita a minha história, tá marcada no meu peito Respeita a minha história, joga tudo e vai Se brigar, os pit vão pegar Se brigar, os pit vão pegar Coisas da vida A minha isca é virar minha Pra cima Agora vai E grita Joga Mozinha Pra cima E doida A DJ mais foda, tá bom E isso é Newtack DJ Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha Joga pra cima Bate na palminha Bate na palminha Bate na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Pé DJ Tô sabendo Que aqui em Vigia Só tem mulher fiel As mulheres fiéis de Vigia Vai jogar a mãozinha lá em cima E vai chamar o nosso Mega Vem 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 meu príncipe Joga a sua mãozinha lá em cima E faz o pé Joga e faz o pé Joga e faz o pé Vai Augusto Acende Apaga Acende Apaga Acende Apaga Apaga Doido Joga Lá vai Fogo Joga 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 a sua mãozinha lá pra cima E dá lição Tá pegando fogo Eu tô doido Eu tô muito louco 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 Se eu fosse emprego Toda vez com a machuca Eu tô doido E vai dançando Vai fazendo cacaquinha Vai dançando Vai fazendo cacaquinha E vai dançando Esse moleque Taca-chorro Taca-chorro Calma Respira Calma Respira Põe pra sacanagem O DJ que tá tocando Faz o rock de verdade Toma Taca-taca Taca-taca Ticadão Taca-taca-taca Ticadão Ticadão Essa porrada de pressão, que a partir de agora Essa porrada de pressão, vai se mesmo A dor na planta, cuidado, tubarão vai te pegar O bagulho já tá milagre Isso, da bacina, da bacina Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Pra lá, pra cá, vai dançando Vai dançando, vai dançando Vai dançando, vai dançando E a galera de Bragança tá aqui, bebê Vai fogo Joga tudo e vai Ele vai te pegar Nega Pirainha, tudo, tudo, pirainha Tudo, pirainha Tudo, 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 pirainha Vai pra cima, vai Meu coração está tão só Querendo o meu bem te encontrar Essa saudade dói demais Parece nunca acabar Quando eu te gostava Você jurava me amar Eu ainda lembro Eu estou sozinha Sem os teus varios Tio Dani E a primeira dama tá por aí Valocris Quando a rapaziada do Hatchboy tá junto com a gente Obrigado pela companhia, viu? Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso Mega Mega Vai pra cima, Hatchboy No próximo pit stop do maluco Em vez de fazer cateau Ele vai fazer cateau E toma, 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 toma Toma no xingado Vai no caqueado Vai no bastidão Vai minha DJ Toca, toca, toca Joga pra cima Joga pra cima e vai Aulas caqueado Aulas caqueado Aulas caqueado Aulas minha DJ Maiara Barreto tá tocando Tu não vai ficar parado Maiara Barreto tá tocando Tu não vai ficar parado Vai pra cá Aulas minha DJ Vai pra cá Vai pra lá Vai pra cá Vai pra cá Os caras do Tomil Graal O Filipinho tá Mil Graal Chama o sapinho Chama o sapinho Chama Vem 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 Isso aqui não é macumba Não se assusta Só mexe o bumbum 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 Joga tudo Joga tudo Valeu Pac-Man Valeu Super Mario Valeu Pac-Man Valeu Vai DJ Vai Maiara 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 Vem 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 Viajino Faz o caqueado da pantera cor de rosa E vai no caqueado da pantera cor de rosa Faz o caqueado da pantera cor de rosa Tô solteiro, tô doidão Tô solteiro, tô doidão Meu parceiro Pedro da Lacoste Tô doidão Tô junto com a gente também E aí Pedrinho Quem é besta pra mulher Pro alto Levanta a mão O que que é isso, hein? Edilson de Elso já no circuito Daqui a pouquinho eles vão detonar Sempre vai casar E agora é que começou Joga sua mãozinha lá pra cima e dá lição Dá lição A S aqui A S aqui E toma, 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 caquinha Ai, 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 ai Jimi Ai, 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 ai E mulher E mulher E simplest bebou E males E balcon E!) E marin Yogo cabellão E broaden E começou O rei do camarão de vigia O homem que abastece os camarões de vigia ó Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá Pra lá, pra cá E vai dançando e vai doidando na baseira Bota pra é doidão Vai de jeito E toma, toma, toma e vai Toma recuada, toma recuada Toma no caqueado, toma no caqueado É o pique novo, vai, vai aquecendo É o pique novo, vai, vai aquecendo Milter Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do céu O mano vai te devorar O mano vai te devorar Milter Vem, meu príncipe Vem, meu príncipe Minobate de frente Minobate de frente Minobate de frente Eu só queria te falar DJ Maiara Que se você quiser voltar Pra chamar Como mais um É dois Quero uma máquina Aê, essa princesa tá on Meus queridinhos Pra sempre eu e você Eu e você Escutindo O Meg Vigia Vem, meu príncipe Falei contigo e eu assumo Tu foi embora e eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem plano Virgem, vem Eu preciso ouvir Ouvir quem me queres Sentir quem tá me queres Desenvolta E ela canta mais ou menos assim Estava com saudade do Mega Saudade, saudade Saudade Mega Milter Vai de jeito Eu me apaixonei por ela Por ela Eu me apaixonei por ela Puta apaixonada Canta pra ela Eu só quero ter uma chance Pra provar que o teu amor sou eu E que eu me apaixonei outra vez Por você Meu grande amor Não existe nada Em nosso caminho Apenas dois corações e um desejo É o Big Show DJ Se você tem honra Não liga pra quem espera O nosso fracasso Na própria Quevia Vamos nos aplaudir Mas vem Vem, vem, 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 vem Deixa falar Pre Gaza Tem o que falar Maiara Eu amo você Mega E aí Vem, vem, vem Vem, vem, vem Como vou esquecer As leites de amor E eu vivo com você E vai deixando Uma batida E deixa, deixa Deixando a batida, deixando a batida Olha o caqueado, olha o caqueado e vai Ai meu Deus, eu tô passando mal Tô me tremendo todo com o passinho Vai no passinho do Vai moleque doido, vai moleque doido Vai moleque doido, vai moleque doido Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado, caqueado Olha como é que é, olha como é que faz Olha como é que é, olha como é que faz Sal, sal, sal Joga na mão e dá-lhe sal Joga, joga e dá-lhe sal Joga e dá-lhe sal Os homens solteiros aqui de vizinha Joga a mãozinha pra cima aí Hoje ele tá pitbull sem coleira Hoje ele tá afim de bagulho doido, Jans Tá afim de curtir o tec E amanhecer muito chapado Vai sair Chega também As molecas doidas As mulheres solteiras Aí volta o boletim pra cima E joga essa mãozinha lá em cima E bate na palma da mão Bate, bate na palminha Bate na palminha e canta assim comigo O eu tô solteiro O eu tô solteiro Para de dizer que eu te traí Seu coração não te pertence mais E solteiro O meu gerente O meu gerente Adotado tá no circuito, meu bem O foda é que você de mim não sai Será que é que sim? DJ Mayara Mas vem Boca DJ Me canta assim comigo Eu juro Eu juro Até tentem Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Eu tentei Amar quem não presta Joga a mãozinha pra cima e faz 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 o meu E não sai Será que é destino Canta mulher Vamos ver Eu peço que não me aguarde mais Pois corvo perigo De gostar Me canta Canta Eu juro Eu tentei E vai deixando Uma batida Deixa a deixa Deixa na batida Deixa na batida Vai mulher Vai mulher Vai moleque doido Vai moleca doida Vai moleque doido Vai moleca doida Só um cabelão Cusão Só um cabelão Só um cuzão Toma na pressão Me toma de doidão Toma na pressão Me toma de doidão De doidão Meu parceiro Lourinho Dos automotivos O homem das pinturas automotivas Do espaço Nasdo Tá aqui com a gente também Alô bebê Pra cima Pra cima Garoto Eu juro Até te evitei Amar quem não presta Que se a eu sei Bora fazer ao vivo Ejelso Bora fazer ao vivo Pra galera Econciência Dá a tua corpo Alegría Macarena Que tua corpo É pra dar alegria É coisa boa Dá a tua corpo Alegría Macarena Nem o sol Nem a lua Só vocês Vai Vou gritar Pro mundo ouvir Que te desejo Você é meu par E você E você é Doca Diz Eu tenho sorte De conhecer Eu tenho sorte De conhecer Você é você Você é O carpinteiro De vigia Eu tenho sorte O narizinho Também tá no circuito Diz Canta amor O bagulho vai doidando Sorte de beijar A tua boca Sorte de tirar A tua roupa Sorte de acordar Ao lado DJ Mas tem que tocar Aquela senhor Não abra sua boca Pra falar de mim Eu digo que vai falar por aí Baixe a bola Aprende amar O mago Tá se achando né Tá se achando Só porque me levou Pra cama E da boca pra fora Falou que me ama Eu não quero mais Por favor Me deixei em paz Aqui é mega porra E faz com as outras Eu não sou tão boba Cale sua boca E saia daqui Amanhã E elas cantam bem alto agora Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito que você fez Eu não Eu te usei Te iludi Te enganei O pior Do jeito Do jeito que você fez Eu não Ela só gostou do Pixie Eu estou aí Toda essa garrafa de gin Canta Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir É o Mega Mega Eu estou aí Eu estou aí Começa a garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Meu parceiro Ari O nosso amigo Jefferson Mas sei Se eu for Junilson O nosso amigo Pedrinho Também tá aí E aí E aí Pepe Você é o Mascode O Renan Fly E toda a galera de Bragança É nóis viu É o Big Show de Jason Eu estou aí Toda essa garrafa de gin E bebe pra esquecer de mim O nosso amigo José Também Detonou por aqui Bora de gin Que saudade da minha ex E vai dançando E vai fazendo caqueado Toca na bacina Toca na bacina E a galera vai doidando Toca vai de gin Toca vai de gin Toca vai de gin Três Dois Três, dois, um Meu beijo vai te viciar Minha pegada vai fazer você amar Vida de gin Toca não vai mais sair Eu sou o campo perfeito pra iluminar É o Big Show de Jason Meu beijo vai te viciar Bora Calica Baranja Massa Vida de gin Toca não vai mais sair I want you by my side So that I never feel alone They've always been so kind But now they push you away from me I hope they didn't get your mind AIJ manuscript Esse é o DJ Paulino É muito caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Faz o caqueado Me vai fazer o caqueado Toma, 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 toma Toma, toma, toma E toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma E a Mayara vai tocando em ninguém Bora Pitbull, vai pegar as cachorras Me bora Pitbull, pega Pitbull Me pega as cachorras, pega, pega Me pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Joga o azol, puxa o carretel Joga o azol, me puxa o carretel Mas como é que é, me joga o azol Nossa como é que faz Me puxa o carretel Meu parceiro ferrugem de vigia Esmelha sua primeira dama Sempre no apoio da manhã, obrigado pelo carinho, viu mano Sal, 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 joga a mão Olha os caras doidos, é muito caqueado Olha o ferrugem, é muito caqueado É muito caqueado, é muito caqueado Jogador, três, dois Três, dois, um, vai, vai, vai Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora Você quis ir embora agora Só quem se separou recentemente Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Se o meu grau não era ex, era tu Joga a mão Me toma, 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 toma e vai doidão Toma na pressão Toma na pressão Só um cabelão Joga o cruzão, vai Só um cabelão Só um cabelão Só um cabelão Só um cabelão Ai, 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 ai Joga a mãozinha, vai doidão Ai, 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 ai Me toma, 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 toma Mas como é que é? Mas como é que faz? Mas como é que faz? Essa vai parar menina que se garante na dança Vai mulher Vai menina Vai mulher Pode vir piranha Pode vir sem medo Pode vir piranha Pode vir sem medo Mega Vem que tá meu grau Vem que tá meu grau Conga, conga Conga, conga Conga, conga Conga, conga Na posição vai, vai Na posição vai Mega, príncipe É o Mega O bagulho não pode parar Vai da frente, satanã Ao vivo Toca de jeito Vai dançando o viadinho Vai dançando o viagem Só quem é de vigia Joga a mãozinha pra cima aí Quem tava com saudade E veio com muito amor E muito carinho com o x O lançamento do nosso novo Mega, príncipe NeuTech Que vigia Joga todo mundo A mãozinha pra cima Joga todo mundo pra cima aí O Mega Chegou Joga o anzal Puxa o carretel Pega o anzal Joga o anzal Vai fogo Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega E pega, pega Faz a dancinha do carpinteiro A dancinha do carpinteiro Faz a dancinha do carpinteiro Olha a dancinha Vai Vou te pegar Pega, pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pichibu 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 Pega, pega Eu tô chapada, eu tô loucone Eu tô chapada, eu tô loucone Não tá chapada Eu tô chapada, eu tô loucone O que acontece, vega O que acontece, vigia Fiquem vigia, minha DJ Não complique Muito simples Só fazer Vocês, vocês Um mais um Menos você Sou eu Vou viver o meu Só as vistas vão cantar bem alto, vai Você me perdeu Agora chora Toca DJ Não vou negar Sofrer demais quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bota E ela, e ela Vem na academia Eu mandei, mandei Eu ia voltar com você e me hoje te mostrei O Chico namorado É mulher Que eu ia pedir pra voltar Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Canta Um dia você vai ligar Um dia vai me procurar Um dia você vai saber Vai entender Que amar mais do que eu Um dia me avisou Um dia vou te esquecer Um dia alguém vai perceber O que você dispensou O que você dispensou Não deu valor Um dia você vai se arrepender Sai da minha vida agora, John Tamo juntão, viu? Vai de sapato Só gratidão Nunca mais quero te ver Tentei entender As mulheres vão cantando Ai, descei Quando eu te vi Maiara Gostei Quando eu te vi Gostei também E a cantada que eu te dei Não sei Estava tremendo Muita calma nesse momento Calma você foi até Mais ou menos Quero te beijar Pensei Quando te abracei Te alinei Me doida, vai Naquela noite Falamos de estrelas Prometi ligar Ligou E você me perguntou DJ Maiara Qual o tamanho do nosso amor Vocês! Te amo tantão Assim, ó Assim, DJ Assim, DJ Vai! Acabou, acabou Acabou Você vacilou Agora o bicho vai pegar Estou dividido E o manziga Dizem que Eu dou pra cá Conta a voz, vai Já não sei mais Difícil Quase das cinco Quase das cinco E doida de gente O bagulho doido não para Vai num caquiado 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 Vai num caquiado Caquiado E a Mayara Tá tocando Brajil so Vai moleque duro Joga a mão e dá-lhe sal Vai lá, pra cá Vai lá, pra cá Vai lá, pra cá Vai dançando Vai dançando Vai dançando Vai moleque doido Vai moleque doido Vai moleque Só um cuzão, só um cabelão 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 Joga! Tava no fluxo, aviseu a novinha no grau Tava no fluxo, aviseu a novinha no grau Tava no grau, que, 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 que Edilson, Edilson, diz o seguinte, bora Fala pros bofes presentes, pra quem vigia Tu vai beber, não vai endoidar muito, mano Quando tu chegar na tua casa A tua mulher vai querer o que, bebê? Pegar de ladrão, pegar de ladrão, pegar de ladrão Pegar de ladrão, pegar de ladrão, pegar de ladrão Se não, de jeito nenhum Se for gorjinha Todo chão, como é que é? Me deixam, 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 deixam E aí, Edilson? E aí, Edilson? Vem a DJ Mayara Barreto, como sempre Arrebentando, hoje, atualmente, a única mulher DJ de aparelhagem E essa aqui, é do nosso príncipe É do nosso príncipe, minha princesa Mayara Sempre dando show, arrebentando com a Edilson, Edilson, com o Marcos Foi a equipe do príncipe Mayara, deixa eu aproveitar aqui Já convidar essa galera que tá ali debaixo A galera que tá ali pra frente Pode chegar, traz a mesa pra cá, pra perto da gente Banda curtir a festa de boa Na moral, pode chegar aqui, Edilson, Edilson, Mayara e Marcos Já por aqui, aguardando por vocês Chega junto, vamos chegar Vamos curtir, vamos curtir Vamos maiorar Joga Joga a mãozinha Joga pra cima Bola da liçal Bola da liçal Não pode parar Não pode parar Ela quer dar pava gelo 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 Quando ele tá tocando, olha o que a galera fala Ele é foda, ele é foda, ele é foda, ele é foda É só putaria, é só putaria É só putaria, é só putaria Filha para a Juliane Ela e o Calfeira tá junto com a gente também, mano Vai dançando, vai dançando Foi dançando, vai Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Bata, 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 bata Meu parceiro Barroszinho, guys Fazendo aquele derrame de chopp aqui, Gilson A parada é putaria, putaria, putaria Fuma, 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 fuma É para a puta, é muita puta, é muita puta É para a puta, é muita puta, é muita puta Vai citar, 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 citar Viva aceitando, viva e doidando Gêmeo O gordinho tá tocando, o gordinho tá tocando A gordinha, a gordinha Gordinho, desse jeito você me deixa louca Botando a piroca toda na minha boca Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louca Chama todo mundo Mega Chama, chama Vem meu príncipe E vai dançando O bonde das maravilhas Canção pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Eu vou chamar Calão Chama, chama, chama Deita no chão Agoia com a mão Senta, 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 senta Senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo Senta, senta de cabeça pra baixo De cabeça pra baixo De cabeça pra baixo Agora pra esculachar Eu vou chamar a Thalia Que é por um talento Que é por a cultura Olha o que ela faz No quadradinho No quadradinho No quadradinho Quebradeira 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 Vai Quebradeira Quebradeira Vai Quebradeira Quebradeira Vai No quadradinho Agora eu vou chamar Que vai hipnotizar vocês Vem Sem traíza Dá um tiro de Prepara tudo aí Vem meu príncipe negro New Tech Agora com sua princesa DJ Mariara Barreto Agora o reino tá completo Mega príncipe New Tech New Tech A galera não para de doidar E jogo bola No segundo A sexta E jogo bola A galera não para de doidar Quem é? Quem é? Dança com emoção Maiara Eu sou o Jonathan Danol New Tech Dança com emoção Eu sou o... Vigia é o nosso lugar, bebê. Só quem tem aquele amigo, boca de pelo, aponta pra ele agora. Aí eu vou ter que zoar, tu beijou depois que ela mamou. Aponta e canta. Mais ou menos, ó senhor. Depois que ela mamou, iaê. Boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bom de ter, iaê. Iaê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. O bom de ter, iaê. Iaê, boca de pelo, tu tá beijando a mina que mamou. Só quem tá solteiro, joga pra cima aí. Joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro, joga tudo aí. E as suas amigas putziane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Joga pra cima. Se eu tiver solteiro, eu não vou perdoar ninguém. Se tuas amigas putziane, eu vou comer também. Miltex. Pra cima, Ligê. É. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Levanta o copo aí. Levanta o copo aí. Joga só o laser, Augusto. Levanta o copo aí. Levanta o copo aí. Joga a latinha de cerveja pra cima aí. Levanta o copo aí. Joga a garrafa de uísque. Joga tudo pra cima. Levanta o copo aí. Pra ficar bonito. Levanta o copo aí. E pra receber as ilças de Elson. Levanta o copo aí. Joga tudo pra cima aí. Pega o vizinho. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir. Vocês agora, já. Oh, safada. Bandida. Quer dar pra mim ser amiga. O que que é tua amiga, Ed? Oh, safada. Uma bandida. Quer dar pra mim ser. Olha como ela faz. Chica, dar um olhar. Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro. Mega. Tu já sabe qual é. O complexo da PEN é o verdadeiro puteiro. Me bora, bora. Vamos pra gaiola. Que tá tudo bom. Liga de infinito. Cabelinho na regra. Olhou pra mim. Olhei pra ela. Eu falei assim. Tô bem qualquer. Vem. Senta, 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 senta. Só você, João. Ai, droga. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com cara de safado. Bandida. É que hoje a noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai vir. Dentro do carro. E hoje? Hoje vai ter putaria. Hoje tem, DJ. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. E ela, e ela? Senta, 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 senta pra valer a pena. Mega Príncipe. Mega Príncipe. A maior estrutura do Brasil em tecnologia digital. A maior estrutura do Brasil em tecnologia digital. Sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos profissão perigo. De glock na cidade. Joga pra cima, vai. Eu vou pro baile da Gaio. Na intenção de fuder. Te ver de bom baile, já chego saando. Do jeito que você gosta. Eu te deixei citar, não te levo pro ver. Aqui é mega porra. Toma, 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 toma. Me toma, 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 chama. Caralho. Toma, 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 toma. Me vai doidando, me vai dançando. Caralho. Toma, 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 toma. Tom para a mão, gente. Caralho. Eu cansei de bancar o cara ideal. Fazer tudo certinho e ela não dá moral. Eu cansei de bancar o cara ideal. Fazer tudo certinho e ela não dá moral. Não deu valor? Não deu valor? É tchau. Não deu valor? É tchau, tchau. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Hoje ele tá... Tá com tudo hoje, Padrinho. Já tá melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora. Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal. Dá-lhe sal. Agora implora, minha moral. Se tu fosse mil grau. Não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau. Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante. Me desculpa, pai. Me desculpa, mãe. Hoje eu vou salar pro chefe da cintura ignorante. Quando eu sentei pela primeira vez. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Confesso, me apaixonei. Quando eu conheci o que eu conheci. Ele veio e de jeito me pegou. E de jeito, me de jeito, me de jeito, me pegou. E de jeito, me de jeito, me de jeito, me pegou. Eu vou pra ousadia. Eu vou pra cansoar. E eu quero ouvir o quê? Hoje eu quero trair a minha namorada. Ah, tu quer de jeito? Hoje eu quero putaria que eu briguei com a namorada. Vem pra caçavada. Vem pra caçavada. Vem pra caçavada. Vem, vem, vem. Vem pra caçavada. E aí, Gênes, como é que tá? Tudo certinha. Vem pra caçavada. E não quero nem saber. E hoje eu vou foder. Hoje eu vou foder. Eita. Hoje eu vou, bebê. Hoje eu vou foder. Hoje eu vou foder. Hoje eu vou, 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 vou foder. Vem, Patrick. Vindo de corpo. Vem, bora. É tchau pra quem namora. É tchau pra quem namora. Vem, pê, 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 pê É o nosso mega O lançamento aqui vigia E o bagulho já tá mil graus Pega Pega O show não pode parar O peru tá vindo aí 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 Tá arritmado esse tambor Ó o revés Só dá New Tech Tá arritmado esse tambor Esse tambor Esse tambor Hoje eu vou pro hotel Tô com setenta reais Vou de beijinha ou de cinquentinha Atrás da garupa Tô com a puta lá atrás Hoje eu vou pro hotel Tô com setenta reais Tô com a tropa fazendo pô Juta lá Vem com a chequinha Molhadinha Molhadinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha Tá aquele jeito Vem xeraquinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha Vem xeraquinha DJ Edilson DJ Edilson DJ Marcos DJ Maiara Barreto Comandam a maior tecnologia Newtac do momento Novo Mega Príncipe Newtac Newtac O rock e as marcante Novo Príncipe Negro Newtac E pra detonar o som Tem ela Maiara Barreto Bebê Vem meu Príncipe Negro Newtac Agora com sua princesa DJ Maiara Barreto Agora o reino tá completo Levante as mãos pro céu Jogue pro lado E pro outro bate palma E faz o pé Levante as mãos pro céu Jogue pro lado E pro outro bate palma E faz o pé Joga pra cima E faz o pé Aí DJ Pra aquele momento Que tu puxa a gatinha Pra dançar Mais ou menos assim Você falou que ia me deixar Maiara Fiquei triste Ia chorar Barreto Sem ter direção Para a vida Mega Nunca imaginei Que ia sofrer assim Vem Sem você Perto de mim É duro Mas vou ter Que aceitar Tentar um novo amor E agora? Ser feliz Por onde eu for Por se em algum lugar Poder te amar Eu vou Ao senhor Vou sair E vou poder ouvir Som do menino Ouvir A combina da produção Vai tocando e viajando Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo Controu Ao vivo É a paixão da galera Tocando para mim Meu amor Pra viajar e vigia Vem diger Vem diger Eu quero te amar Patrick tá com tudo Tem que rolar uma vinheta dessa aí Quem tava com saudade Do Mega Joga pra cima A saudade Me faz chorar Tudo que eu quero É te amar Se você pretende Viver um grande amor Quem toca Mayara Sou seu amigo Eu sou o seu amigo Eu sou o seu cantor Eu passo no Ferruge De vigia E a sua primeiríssima dama A única dama do cara Mano Tamo junto Meu brother Corpo escondor Seu surfista Seu mergulhador Se você pretende Vem Viver um grande amor Mayara Sou o seu escondor Miltec Eu sou o seu senhor Sou seu servo Seu objeto Desculpa o ador Sou seu sexo Seu incesto Seu filho Sou seu criador Sou anão Defeito E toda a rapaz De castanhal Tá junto com a gente também Vale pras mãos Sou o eremita O mago E eu vago Como um predador Gerente Ovo assado Toma-se Seu prazer Afastalador Sou o que sempre quis ser Sendo apenas o seu trovador Me vai dançando Apenas um outro cantor Uma traça a outra Pra viajar Pra viajar Pra viajar O rei do camarão Tá junto com a gente O chino mega Mega Sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar o mar Bonito Ver a galera Dançando aí Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Quero fugir da solidão Quero fugir da solidão Onde o neve Em um olhar Desperta Enfim Onde é que tu dá Onde é que tu dá Minutex Minutex Pra me divertir Toca Maiara Toca Egilcio E o Marcos E o Marcos Mega Príncipe Newtac Essa menina que está ao meu lado Não para de olhar pra mim Quem é, Patrick? Maiara Ela está me filmando Eu acho que ela está assim Tu diz? Patrick está com tudo Quando me falar de amor Sei que ela vai se amarrar E um cara simples como eu Ela com certeza vai se ligar Vai se ligando! Pelo jeito do seu gingado Ela gosta de pagode Daquele gingado, vai! Ela está percebendo Que eu gosto de bregas Aqui na lombada Tô louca, liga! Vai se ligando Que a Maiara vai torrindo já! Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Com meu amor Meu amor, venha pra cá Deixa de bombagem Viu? Não sou DJ Sou carregador de aparelhagem Segura DJ! DJ! Radio! Me doida tudo Vai! Uma galera da vila Junto com a gente também Para Alexandre Bora beber Daquele pique já Hoje me deu uma vontade Louca, alucinada De me declarar pra você Que amar é bom demais E só você me faz Voar no céu azul Mergulhar no oceano Sem medo nenhum Quero te prometer O que você quiser Todo o meu Meu amor Estrela guia me carregue Para onde for Dia no oceano Lucas! Lindo de corpo Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Faça o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer instante Fala senhora Todo gritar Amor, amor Ô menina Menino eu te amo Tá difícil de viver A vida sem você Vai menina Vai Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas amor Vou ter você O que que é isso, hein? Isso é New Tech, minha gente New Tech Não consigo te espaçar Mulher galera de Bragança aí, ó Desde cedo, cursinho do nosso Mega Obrigado pelo carinho Obrigado pela presença Vocês estão em casa Estou no Mega Toda vez que eu estou Frente a frente com você Meu passado Chiquinho O rei do camarão O homem que abastece os camarões E vigia Edilson e Edilson Edilson e Edilson Mega Príncipe New Tech De frente pra galera O ciclone O furacão do sol Preciso te amar Bola Yuri O ciclone tocando Pra gente dançar Mais que o sonho É o sonho, minha gente Tudo é saquinho DJ Mayara Barreto A DJ mais foda É a Mayara Barreto Pô Toca DJ Eu sinto você E o apóstolo Hildo E a apóstola Luciana Branquinha Eu vou dizer Eu amo O que eu penso É viver você Estamos juntos E a Mayara Barreto Pede o pé aqui na parada Impossível É tentar esconder Quando te vi Tudo em mim mudou E tudo E toda UDS de vigia O curso do nosso Mega Mega Mas posso querer É o teu amor Que preciso Para ser feliz É de te chamar Para os anos E me fazer sonhar A gente não tem Bem no peito E me faz Tu é Nilbeck, baby Tenho amor Que passeia na noite Que dorme e desperta Meu som Agora você Agora Você é Nilbeck Tenho amor Disfarçado de nuvens Que inunda e alegra Meu céu De mim esqueço De ti Eu não sei mais viver De ti Mayara Tenho em minha vida Um amor Que fará O teu nome Que tristeza Que me faz viver Prendo minha vida Junto da tua alma E assim Vou seguir-te Enfuto as batidas Do teu coração E te peço um beijo Um beijinho Meu Deus Eu não sabia Que um amor Tão puro Puder que desci Watson Tu tá frio hoje, né? Aulas, minha DJ Eu disse aulas Maiara Há muito tempo sonhei Com esse grande amor Num lugar tão bonito Isso aí vai Vendo que tudo acabou Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem Vem viver aqui comigo Até o fim Quando escuto a sua voz Gerente ou maçada Oh, gerente Os momentos que vivemos Tenho medo de reencontrar Salve Queria que você entendesse Sou louco por ti Vem viver aqui comigo Até o fim É indiscutivelmente Splash Banda Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Amadrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lado a lado No fã clube Os empolgados Miltex Estou angustiado De vê-la a meu lado Zutu Uma traça a outra, Virgê Ela chega com ele e fala assim Digo, machupe o amor Por favor Não se lamente Porque realmente Foi sua opinião Você se machucou Porque simplesmente Que saiu Foi inconsequente Na sua decisão Veja os olhos Me lembra Daquele teu primeiro amor Daquela tua primeira paixão E viaja Viaja muito Curtindo o Meg Vigil Faça alguma coisa Pelo bem Do nosso amor Maiara Pra tirar meu coração Dessa saudade Quero você junto de mim Preciso tanto te encontrar E com um beijo Te pedir Não, não me deixe Oh, Deus Aqui é Mega Porra Cair da noite Também penso em você No frio da madrugada O teu rosto Posso ter E no calor Dessa emoção Como romance de Milha Galera de Bragança Aqui na frente Certo de mim Longe Tamo junto E bate forte E Meu coração Vou roubar Gerente pressão E vou te amar Te seduzir Brincar com a saudade Pra você E vem E vou roubar Você Pra mim Nosso amor estranho Não vai ter Um fim Desse jeito Eu não posso te perder Eu preciso te encontrar Qualquer dia Só Só por uma noite Você é tudo o que eu sonhei É mais do que imaginei Dou o mundo Pra você Fizemos mil loucuras Galera de Castanheira Mas junto com a gente Também um beijão Pra vocês Viu Me usou Me usou Me matou Partiu Partiu meu coração Quando você se for Quem é que eu liguei? Mas ainda te quero Volte Logo meu amor Amo Amo Você Amor És dona do meu coração E sempre fechado com a Maiara Fechado com o nosso Mega Que é parceiro junto do começo E o malvadão Diz Minha DG As Barbies Amor É do coração É do coração Então segura essa aqui Até porque Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero É me refazer Eu não me vejo mais Me entregando a outro alguém Você Perdi o meu sentimento Mentiu E o sol E não quer mais Meu pastor Miguel O nosso amigo Nantan A Stephanie Também tá por aí Tamo junto E a sua voz de Rildo Pra Luciana Com muito amor e carinho Outro amor Outro amor Outro amor Minha DG Novo príncipe negro New Tech E pra detonar o som Tem ela Maiara Barreto Bebê Tu quer fazer uma viagem Tu quer fazer uma viagem Então vem comigo Que a viagem começa agora É a nossa reta final E a gente vai detonando assim A lua inteira A lua inteira agora É o manto negro O fim das vozes No meu radio Obrigado a toda rapaziada Que veio e compareceu Pra quem vigia Quero uma satisfação imensa Tocar pra vocês Quero acordar do sonho agora E se Deus quiser em breve A gente tá de volta Com o nosso New Tech Vem vigi Vem vigi Vem vigi Vem vigi Vem vigi Você vai que eu sei Fechou? Bora ver Só quem gosta do Mega Que eu te quero Solta a voz E canta bem alto Agora Você quebrou Fechou o meu coração E eu não posso viver mais assim A pensar em você Me fazendo sofrer Me voa Vou conseguir Encontrar outro amor Canta sim, moleque E sei Eu vou te esquecer Ah, meu amor Quando a gente acabou Eu sofri Eu chorei Eu passei Tanta dor Foi tão ruim Que eu não pudei estar Com você Meu amor Não pudei te abraçar Meu grande bem É Possa última, gente Muito obrigado Mais uma vez Toda a tropa de vigia Recebeu com muito carinho Nosso Mega Brigadão De um montão, viu? Vida não pode apagar Olha pra mim Diz meu amor Se também não sofreu Quando a gente acabou Naquela noite Quando eu te me vi Eu senti na tua Um vibrado Alexandre Foi tão ruim Eu chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Foi tão ruim Eu também chorei Quando a gente se deixou Olha pra mim E me diz amor Que não vai mais terminar Faz um pé Vem Meu príncipe Obedecendo as normas Muito, muito, muito Obrigada Em nome da empresa Mega Príncipe Em nome de Sergil, Sergiu, Sergielson Maiara e Marcos O quarteto Nutec Obrigado Vigia Obrigado Amém Vigia Por favor Vigia 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 Obrigado.